Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Usina Info. A Usina Info tem um produto para sugerir para você bem interessante, se você precisa de um termostato para a sua empresa, para a sua residência, produto bem bacana aqui que a Usina Info oferece, um termostato programável com diversas funções, diversos recursos, bem simples de configurar e prático de instalar, seja na sua casa ou seja na sua empresa. Usina Info.com.br, primeiro link da descrição, faça o seu cadastro, tem muita coisa bacana para você conferir. Vamos conferir este review do termostato, segura aí! Está aqui o termostato, ele é um modelo RC110M, ele tem uma tela com displays de 7 segmentos, uma interface bacana aqui com 4 botões e ele já vem pronto para você encaixar em painel, como você pode ver, isso é muito legal, ele tem uma robustez adequada aí, você encaixa no painel, ele fica inserido lá tranquilamente. Aqui ele mostra as ligações, como você vê não há mistério algum, nós temos aqui 3 conectores duplos KRE, este aqui, este aqui e este aqui. Neste primeiro, nós temos o relé, então o relé dispara de acordo com o setpoint de temperatura que você configurar. Neste aqui você tem a alimentação 220V, no caso deste modelo aqui, você pode optar pelo modelo de 110V também. Então aqui você liga a rede de energia e aqui neste terceiro KRE, indicado aqui, o sensor NTC, que está aqui e acompanha o produto, este NTC, você conecta ali, bem simples mesmo de fazer a montagem. E é legal que ele vem com esta chapa plástica traseira aqui, que após você encaixar seus fios, você conecta desta forma, fica protegido, tem o parafuso também que acompanha e os fios ficam organizados, aqui eles vêm aqui para baixo, estará dentro de um painel provavelmente, você organiza eles facilmente também com esta chapa inferior. Vamos ligar ele e verificar as funções contidas aqui no termostato. Observe que ele está registrando a temperatura ambiente aqui do laboratório, nós temos o nosso termopar aqui, um cabinho bem comprido que acompanha, se eu esquentar aqui, você vê a resposta aí, ele tem uma resposta rápida, como é característica deste tipo de sensor. Então rapidinho conseguimos aquecer, aí, se eu soltar daqui a pouco ele já estabiliza para os 26 novamente. Então ele tem uma interface aqui bem simples com o usuário, ele mostra a temperatura em graus Celsius, para entrar nas funções nós pressionamos e mantemos pressionado a tecla SET por alguns segundos. Então ele entra nas funções, aí você tem o HC que configura se você quer aquecer ou resfriar, você tem o D que é o controle de temperatura diferencial, você tem LS que é a temperatura baixa, HS, temperatura alta, o CA que é a temperatura de calibração, para calibrar o termostato, para uma temperatura mais real, e você tem o PT que é o atraso do compressor, ou seja, o atraso de atuação, tempo de atuação que você pode selecionar aí 0 a 15 minutos. E ele não perde as informações, você pode desligar da tomada e as configurações que você deixou permanecem. Então você pode facilmente configurar aqui, acessando o menu, então é alguns segundos mesmo, até aparecer o HC, SET de novo, você seleciona aqui entre aquecer ou resfriar, o H é aquecer, o C é resfriar, você tem também a opção de determinar um tempo de atuação, por exemplo, 2 minutos para o disparo do relé, você tem também o range de temperatura, então seria a distância para a atuação. Então se você seleciona 5 graus Celsius, você vai ter esta variação para que o relé dispare, a partir da temperatura que você configurar aqui, por exemplo. Então vamos supor 25 graus Celsius. Então basicamente é isso, mais informações você vê no site da usina Info, estou deixando o link aqui embaixo, direto, para este produto aqui, como você viu, é um produto robusto, compacto, fácil de configurar e sem mistério. Este termostato programável, o RC110M, que a usina Info oferece nas tensões de 110 e 220 volts, conforme a sua rede de energia. Esse foi mais um vídeo em parceria com a usina Info, não esqueça do like, clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe ao máximo com a galera, se é novo no canal, botão inscrever-se, clique no botão inscrever-se e marque o sininho para receber as notificações, sempre que lançamos um vídeo, uma promoção, uma série e um curso, você é notificado. Isso é engenharia, uso intencional da ciência, me siga também no Instagram, Twitter e Facebook. Aquele abraço e até a próxima!